Levanta o cedo pra lá, bota que tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr pro todo canto Da humildade e disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já está pronto Em cima da cela eu mostro que morou, sou meu troféu Eu vou, eu vou, rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô pro carro Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em braça me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em braça me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina e a força da natureza Mulher bonita, fraqueza do vaqueiro, diz o mundo É minha sina e a força da natureza Tenha a senha e a certeza que dou conta disso tudo Eu vou, eu vou, rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô pro carro Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em braça me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em braça me esperar Levanto cedo pra lá, bota aqui teu pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr pra todo canto Na humildade disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já está pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou, rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô pro carro Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em braça me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em braça me esperar Tô pedido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina e a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza do vaqueiro desse mundo É minha sina e a força da natureza Tenha a senha e a certeza que dou conta disso tudo Eu vou, eu vou, rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô pro carro Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em braça me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em braça me esperar Alô meu povo, um abraço Tamar Rocha É o programa Sérgio Tá em festa recebendo aqui mais uma vez O meu amigo Tamar Rocha da capital de São Paulo Bom dia Tamar, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo Bom demais né? Maravilha Rapaz, você tá parecendo o diretor da nossa televisão, não tá Marcelo? A cara do nosso amigo Fábio Valente Que é isso? Ô Fábio Valente, uma abração pra você Grande amigo nosso, gente boa demais da conta Passa o seu telefone de contato 011 97 28 80 29 Bom demais da conta Esse trabalho é o trabalho novo, já tá rodando? Noviço, acabei de gravar É, bom demais, vamos cantar outro então? Vamos Vamos lá, vamos aproveitar, a gente vai conversar há pouco Porque você veio de São Paulo, muito longe, tem que cantar muito, tá bom? Tô muito feliz de estar aqui com vocês Obrigado Essa família linda Deixa eu checar aí mais um